Confirmando pra vocês, Tuttgart na Alemanha, o tempo de jogo, 42 minutos e meio de partida, o placar é de Alemanha, 1, 2, 3, pro time da Alemanha, 1 pro Brasil, Matheus... Matheus... Segundo gol da Itália, segundo gol da Itália, vai vencer a Espanha por 2 a 1. É, na rede Band Satsuta, e o Matheus Trindade, a mil pelo Brasil. Nossa, eu só imagino o que não deve estar acontecendo no estúdio, né? É isso aí, é isso aí, futebol da Band com você, caminhamos agora para a marca de 43 minutos de jogo.